Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer A parábola de Jesus parece uma parábola dura, uma parábola severa Depois que o servo faz tudo, ele ainda tem que esperar o seu senhor comer para depois comer ele Mas não poderiam comer juntos? E Jesus não comeu a mesa com tantos? É uma parábola, compreendam? É uma história inventada Mas que traz no bojo a sua lição, a sua catequese E qual seria? Deus não é uma pessoa que se porta como devedor Deus não deve nada a ninguém E ninguém tem o direito e pode reclamar de Deus Alguma coisa, alguma graça que não foi concedida Algum favor que não recebeu Deus não é devedor E portanto, o que nós devemos fazer É viver nação de graças Porque Deus nos deu com a vida e com a candidatura A vida eterna Muito mais do que nós poderíamos pedir Ou até mesmo suspirar E quando se tratou de sofrer Não teve dúvidas em enviar o seu próprio filho Para que sofresse por nós Em nosso favor Para que se abrissem as portas da eternidade O suplício da cruz Ele é mais do que benfeitor E por isso nós não temos o direito de reclamar E quando ele nos prova E algumas vezes nos prova mesmo Ou nos deixa numa situação desagradável Bem, podem estar certos Se aquela desgraça for unida à cruz de Cristo No Calvário nós receberemos muito mais Do que a desgraça sofrida E então poderíamos dizer Bendita desgraça Que me trouxe Uma alegria imensa Mais tarde Da parte de Deus Que nunca se deixa Vencer Em generosidade